e hoje a gente vai fazer o seguinte vamos queimar esses ninhos de lamentador deixa eu ver se tem mais um ninho tem essa aqui então vou dar um teleporte pra ele não sei se vocês podem perceber o nome ela ainda não estou bom de saúde por isso que eu tomei o roco e aí Tchau, tchau. Eu vi, parece que tem quem trabalha aqui no Idle. Tem, depois eu faço. 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 E aí... 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 Caiu... E aí... 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 Eu não preciso disso. Infestação do sul do Oregon. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não sobrou muita munição. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.